Seguinte rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Família F6 Tamo aqui hoje rapaziada pra começar mais um vídeozão, mais um vídeozão top do projeto de fã aqui da minha moto Rapaziada, tamo aqui hoje pra começar mais um vídeozão rapaziada Como vocês tão vendo aqui ó, não sei se vocês tão vendo Mas aqui atrás tá a minha moto, a minha fã 160 E tá aqui comigo o Cristiano também rapaziada ó E o meu primo Fabiano tá aqui atrás mexendo no celular ali ó Porque aquele ali só sobe mexendo no celular rapaziada Aí rapaziada, hoje a gente tá aqui com a fãzera Num caso não deixou de ser fãzera né A outra que nós tínhamos aqui no canal era fãzera Essa daqui vai ser fãzera também, só que essa aqui agora é tifano Não sei qual é o seu nome dela Mas rapaziada, tamo aqui hoje pra fazer mais um vídeo né rapaziada Como vocês sabem aí, recentemente eu acabei adquirindo essa moto aqui rapaziada E a gente tá fazendo algumas modificações né ó Como a gente já fez a modificação da asa A gente colocou o escapamento esses dias atrás Como vocês viram aí no vídeo Só que agora ela tá com o escapamento original rapaziada Porque eu vou ter que fazer revisão lá na Honda Então a gente tirou o escapamento barulhento Só pra fazer revisão lá na Honda Vai ver os caras da Honda assistem o vídeo Aí sabe o que você colocou Verdade Se os caras da Honda assistem o vídeo aí ó Não coloquei Porque vocês não tão vendo ó Vocês não tem prova Fechou rapaziada Quer dizer, vai ter prova do vídeo depois né mano Não, já deve ter saído do vídeo É, já deve ter saído do vídeo Saiu hoje Então a gente vai ter prova Saiu hoje Só que a gente não sabe que dia que vai sair esse vídeo né mano É, não Meu carro saiu hoje Verdade Não tá gravando não A gente não sabe o dia mais ou menos que saiu esse vídeo Mas vamos ver aí rapaziada Só que hoje Como vocês estão vendo aí rapaziada Não sei se tá pegando a câmera Mas tipo ó Vocês estão percebendo que tá sem adesivo Aqui rapaziada A moto Então o que que vai ser hoje O plano aqui nosso Tá aqui atrás Aqui também ó A encomendazinha que chegou pra nós aqui Se liga rapaziada ó A encomendazinha que chegou aqui pra nós aqui também Pra nós colocar na moto Então vocês já sabem aí Pelo título também do vídeo Vocês já sabem o que que é A gente vai lançar As faixas da Titan 160 Eu pensei rapaziada Em colocar e comprar As faixas da Tifã Só que eu não consegui né Tifã O vendedor não tinha Então a gente vai lançar A da Titan mesmo rapaziada Mais pra frente a gente manda fazer De repente o adesivo aí Eu acho que é melhor também Manda fazer já esse adesivo Fechou? Aí a gente já faz o gosto que a gente quer No caso a gente já personalizado Fechou rapaziada? E se não me engano Vem a gravata também rapaziada ó A gravata da minha aqui Eu acho que eu vou arrancar E vou colocar a gravata que tá ali Pra combinar com o kit de adesivo Fechou? Então siga esse vídeo aí Que a gente vai abrir agora o pacote aqui E vamos ver o que tanto que deu Aqui nesses adesivos Fechou? Então rapaziada Vamos abrir aqui A encomenda que chegou pra nós Aqui rapidão Fechou? Mas antes de a gente abrir aqui Eu já quero que vocês vão lá Deixa aí pra baixo Deixa seu like Seu comentário Inscreva-se no canal Pra não perder nenhum tipo de Notificação Pra não perder nenhum tipo de vídeo Fechou rapaziada? Então bora abrir aqui Que eu tô ansioso pra abrir E ver essas faixas Fechou rapaziada? Então bora abrir Rapaziada Acabou de pegar fogo aqui na Tudeia Pra quem não sabe Ele tá fazendo um negocinho Lindo na Tudeia Podia tá filmando Aqui dali também Depois a gente coloca nesse vídeo Rapaziada O que a gente tá fazendo ali Mostra só pra vocês Porque eles não filmam nada Olha o fedor de queimado Que tá Fedor de queimado Vai lá que ele vai abrir A encomenda Tá com medo Rapaziada Logo logo vai vir aí Novidade do canal Tem uns negócios Que a gente tá fazendo aí E tal Estamos com os planos É dá um spoiler Não Só pra rapaziada Inscrever no canal do Guilherme É isso aí Os caras assistem os nossos vídeos Não vai pro canal dele É rapaziada Vai lá no vídeo do canal No canal do Guilherme Vai tá aparecendo aqui embaixo Ou se não vai tá aparecendo Aqui na tela também Se não tiver aparecendo Na tela aqui rapaziada Tá aqui no link Na descrição Vai lá no canal dele Ajuda ele lá Porque É pra não encostar no guidão O cara merece também né O cara tá desde Quando começou Ele começou junto né Ele começou junto com nós Dá uma força lá pra ele Tá chegando nos 300 inscritos Ajuda ele lá E ajuda nós Chegando nos mil também É mesmo rapaziada A gente tá doido Pra chegar nos mil aí né Rapaziada Quanto mais like tiver nos vídeos aí Mais vídeo a gente vai trazer pra vocês né mano Mais like a gente vê E vê que você está Tendo bastante visualização Tá tendo bastante like Bastante comentário É o que motiva nós Trazer vídeo pra vocês aí Eu tava com medo De cortar aqui E cortar o adesivo junto Mas não é Só o papelão Quando vê Vê só o papelão Né rapaziada Cansou? Aquela emoção Aquela vontade Nossa Vem a gravata Quer vender não? E a gravata? Vem aí ó Não quer vender a gravata? A gravata eu vou colocar lá Projeto com o kit Eu coloco na minha O que? Eu coloco na minha A gravata Essa gravata Não vai combinar mano Ó rapaziada Vai gravata Vou lançar Vê até o adesivo Ronda mano Talvez seja a bateria Que é ali ó Esse ronda aqui É o que vai na frente? Não sei Você vai por onde isso Ronda? Não sei também Rapaziada Vamos pegar e Arrancar aqui os adesivos Colocar tudo aqui Esticar no papelão Pra vocês E a gente já volta Com o vídeo Rapaziada Tá tirando ali O adesivo que veio na asa Ó rapaziada Os adesivos são esses aí ó É nós mostramos ainda Veio Esse daqui Que vai na rabeta A gente não vai usar Esse daqui Que vai na lateral Vai usar Da asa E da lateral Só isso Saiu Que bicho feio Nada Deixa ela pelada Sem andar Pelada Ó rapaziada E veio também As asinhas aqui ó Veio branca Mas o elástico Vai deixar preta né É É Você vai colar Seco ou com Detergente Com detergente E água melhor né Porque dá pra movimentar E providencia pra ele Certo Providencia A gente vai pegar Detergente E a água lá E já volta Ó Rapaziada Passou Passou uma aguinha Com detergente Não é Dato contraio Não é Não fala assim O lado É tipo O é de lado É essa é de lado Lá de lá É Não é não É assim Aqui ó Essa é daqui Não 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 Um pezinho aqui ó Diferente Aí rapaziada A gente vai colar O adesivo Não precisa ficar narrando Coisa que eu nunca fiz Senta aqui no chão Bem Vou ficar um pouquinho Mais longe Não atrapalha o Healer não Aí rapaziada A nave Aí rapaziada A gente tá tendo A referência aqui ó Esse mesmo Chique Ó Lembrei desse Deixa eu ver aqui Há tanto tempo Tá guardado Nem lembrava Aí ó Cartãozinho Rapaziada Com cuidado Pra não riscar o adesivo E não riscar a moto E não riscar o sangue E aí Continuando Rapaziada A gente não sabe Se esse é o jeito Certo de De pôr Mas Quem não tenta Não consegue né Tem que ser Ah se fosse sem detergente Eu não colocava não E se ela dá o ângulo De você colocar ele aqui Certinho Não dá né É Colocar acompanhando E aí rapaziada Colocada a faixa Como tá dando muito trabalho Pra gente colocar Sozinho ali Pô Eu vou dar uma ajuda Pra ele Depois tiver tudo colocado A gente volta com o vídeo Beleza Ou se o Fabiano Desocupar ali Ele vai filmando Então rapaziada Acabamos de finalizar Agora a moto Ficou desse jeito Aqui rapaziada Já tá bem de noite Já se conheceu Bastante né Fabiano Então Ficou esse resultado Rapaziada A moto Ficou desse jeito Aí ó Aí rapaziada É rapaziada Então ficou desse jeito Assim ó A A moto Na verdade né Rapaziada Aqui ó Ficou mais ou menos Estranho Por causa que aqui Como vocês sabem A lateral não é dela Né rapaziada Não é da Titã É da Fã Essa lateral O adesivo aqui Também a gente Deu uma cortadinha Não ficou tipo 100% rapaziada Porque como vocês sabem Essa lateral Não é da Da Fã É Não é da Titã É da Fã E aqui também Rapaziada Trazer como Era da Fã A gente Põe uma gambiarrinha Aqui ó Tá vendo Cortou o adesivo Colou certinho E puxou pra trás Mas É mais pra tirar foto Então nem vai perceber direito Se eu não tivesse Falado pra vocês Vocês nem iam perceber Aqui ó Aqui também Ficou a desivinha De 160 E do outro lado Ficou assim também Rapaziada Ficou chave O que que tu achou mano Dessas modificações Eu acho que só faltou a gravata Rapaziada A gravata veio Mas a gente foi tentar Colocar a gravata Não deu certo Rapaziada Eu tirei a gravata Que tava aqui também Só que a culpa foi dele Falando na verdade A culpa foi dele Aqui da gravata Rapaziada Porque ele ficou Gourando a gravata Pra me vender a gravata Pra ele Eu só pedi a gravata Pra ele uma vez Daí ele ficou falando Me vender pra ele Ó Agora fiquei sem gravata Não falei Vende a gravata pra mim Não vou nem Vou pôr ali Aí ó O que que ele Que ele fez Rapaziada Mas então Ficou desse naipa Rapaziada Comenta aí rapaziada O que que vocês achou Da moto desse jeito Ficou da hora O que que vocês achou Fechou rapaziada Então comenta aqui Já O que que vocês achou Desse tipo Dessas faixas Que eu coloquei na moto Fechou rapaziada Então Já vai deixar muito seu like Inscreva-se no canal Pra não perder Nenhum tipo de vídeo Rapaziada Nossa Aqui que tá saindo Só vídeo chave aqui Como vocês estão vendo Aí no canal A gente tá Passando mais aqui Agora Pra partir de moto Meu rapaziada Antigamente a gente Fazia vídeo de bikes As coisas agora Mas Pra partir de moto Como vocês estão vendo Aí ó Esse foi o vídeo Então Estavam as faixas Deixa que nos comentar O que que vocês achou Inscreva-se no canal Compartilha o canal Pra gente chegar logo No inscrito Chegando no inscrito Como vocês sabem A gente vai fazer um sorteio No canal E tá quase chegando No inscrito Acho que estão uns Oitenta inscritos Só Vai logo logo Que a gente chega Rapaziada Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Baixe muito o seu like Tamo junto Para nós E fui E aí E aí E aí E aí E aí